Crime cercado de mistérios e com requintes de crueldade, foi registrado no final de semana em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O corpo de um homem foi encontrado na zona rural por um morador das proximidades, que passava pela rua Augusto Micrute. O morador levou um susto, quando viu marcas de sangue na rua. Ele seguiu o rastro e encontrou o corpo de um homem seminu, sem o órgão genital e com um grande ferimento por faca na região do pescoço. Os moradores da região, eles andando por aqui, avistaram a poça de sangue na rua e seguiram a marca do sangue que seguiu o sentido da plantação de pinos. E cerca de 30 metros já encontraram o corpo. E tem a marca onde foi arrastado. Então é uma cena bastante chocante. Para nós não, porque a gente está no dia a dia e infelizmente a gente atende ocorrências dessa natureza quase todos os dias. Mas é uma cena lastimável. Dois cortes profundos no pescoço, quase decepou a cabeça do mesmo. E também a parte da genitália dele foi cortada e retirada do corpo. No local, ninguém ouviu nada, nem reconheceu a vítima que não portava documentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. E só no domingo, a vítima foi reconhecida no ML como sendo Daniel Correia Freitas, de 24 anos. Os familiares conseguiam identificá-lo, que seria um jogador de futebol, do São Bento possivelmente. Agora, através das declarações de familiares, amigos, vão verificar se ele estava morando em Curitiba, o que aconteceu. O jogador era natural de juiz de fora, Minas Gerais. Daniel foi revelado pelo Cruzeiro, mas iniciou a carreira profissional no Botafogo. Ele passou pelo São Paulo, com quem ainda tinha contrato, e foi emprestado ao Curitiba, Ponte Preta e São Bento de Sorocaba. Time que defendia atualmente. Fico muito feliz. É um clube que sempre admirei, sempre observei. Enfim, muito feliz por estar aqui e espero poder corresponder dentro de campo e trazer alegria para a torcida. Pelo time paranaense, na temporada passada, disputou apenas seis jogos, devido a lesões crônicas no joelho, que acabaram atrapalhando o jogador nos últimos anos. Na passagem pelo Curitiba, Daniel deixou muitos amigos. Na noite da última sexta-feira, saiu para comemorar um aniversário. De lá, saiu para uma residência, onde continuaram as comemorações. Durante a manhã, ele teria deixado o local e não foi mais visto. A polícia avança nas investigações. Segundo a informação do Instituto Médico Legal de Curitiba, a causa da morte foi ferimento por arma branca. A polícia já descarta um possível latrocínio, roubo seguido de morte. Bastante malvadeza, quem fez estava com raiva, possivelmente. Então, tudo isso vai ser apurado nas investigações. Então, tudo isso vai ser apurado nas investigações.